Chegamos ao sexto dia de campanha, hoje eu filmo o meu charutinho aqui, um off Cuba que o Léo Bindi já estava querendo ouvidou me indicou Não é publi, é porque lá é meu segundo escritório Gente, segunda-feira, não aconteceu nada, nada, digno de nota, achei incrível, parecia que não tinha campanha Mas hoje, também não aconteceu muita coisa, mas ao menos temos o que falar Começando com o candidato em primeiro lugar, o prefeito Eduardo Paes, candidato à reeleição Ele pediu perdão, desculpas, a Thalita Galhardo, candidato ao PSDB E foi um evento que a mãe dela fez, o evento mais fechado E nem parecia que a Thalita, na verdade, é de um partido do PSDB Que é adversário do Eduardo Paes na eleição Porque estava além do Eduardo Paes, estava seu outro Eduardo, Eduardo Cavalieri, vice dele Estava o Pedro Paulo, quase vice Estava o Daniel Sorães, assim, muita gente do governo E o que me parece é que viram que Thalita é uma candidata com potencial Uma candidata com sorte, porque ela realmente brigou com o Eduardo Paes, brigou muito feio Saiu da subprefeitura, já queira Paguá Ia ser candidata, não os procurou, eles que a procuraram Mas ela teve sorte, por quê? Porque está no PSDB um partido que a taxa de corte não é tão alta Então ela não precisa de tanto voto quanto, por exemplo, um César Maio Vai precisar? Vai ter, mas vai precisar E se deu bem nisso, porque o PSDB, um partido que hoje só tem até vereador Mas a Tereza Berger, por exemplo, não é candidata à reeleição Os outros candidatos da federação, Avante, PSDB Alguns são, acho, forte, com cordeiro, com chance de entrar Tem o Otávio Berger, que é o candidato da Tereza Berger Mas ela pode ser mais votada Aqui está um pouquinho do trecho do Eduardo Paes pedindo desculpa Eu acho que toda vez agora que eu encontro com a Thalita Diante das pessoas, tem um almo climão Meu Deus, será que eles já estão bem? Será que eles não estão bem? Assim, eu quero reiterar aqui Agora acho que diante do Janual, da Ana, da família, dos amigos mais próximos da Thalita Um pedido de desculpas público que eu já fiz a ela E um dia, quando todo mundo viu, eu cometi um gesto de profunda grosseria A Thalita chegou ali e falou aquilo que o Pedro disse aqui Deu um limite Falou, até aqui, o dia é tudo E eu já tinha dado bronca nela pra caramba Mas daqui, você não pode passar Sem temer a posição que ocupava, prefeito da cidade, dane-se Sem sequer se preocupar E, ah, tô aqui numa função, ocupo uma função, essa ou aquela De prendida, ela deu ali um limite muito importante E Eduardo, a campanha dele, a campanha com mais dinheiro Fez um vídeo que eu achei muito bacana Que é uma pessoa com afastos olhos E são os adversários tentando não olhar o que ele fez pela cidade É, foi um candidato que não tem como bater em alguém, né Afinal, ele a governa há muito tempo Ele usa isso pra se defender Achei inteligente Achei muito inteligente a parte dele Já o Alexandre Ramalho, ele não fez campanha Hoje, assim, pra mim, que a gente pudesse ver Nem nas redes sociais, não recebe release Mas lançou o jingle dele E, confesso, gostei do jingle O Rio do bem Tá se dando mal O Rio do mal Tá se dando bem Pra isso mudar Pra ficar pegado É, eu vou te falar Quero ramagem Vamos pra cima Tamo junto nesse barco Meu irmão, presta atenção Já faz tempo que o Rio tá querendo solução Os políticos de sempre Os problemas sempre iguais Será que você não vê que isso não funciona mais? É preciso sangue novo É preciso acreditar Não perder a esperança Não ter medo de mudar Vamos pra cima Vamos juntos Sou honesto e boto fé Tô fechado com ramagem Que o esperto é que é mané O Rio bom pra quem quer o bem Vamos pra cima Com ramagem Tá na hora Vem você também O Rio bom pra quem quer o bem Vamos pra cima Que a mudança é com ramagem Cidade maravilhosa Hoje é só pra quem tem grana Mas o povo tá sofrendo Hoje teve quase uma treta Entre Rodrigo Amorim E a E o Tarciso Mota As duas faces Do extremismo Apesar que não acha o Rodrigo Mota O Rodrigo Tarciso Mota Tão Tão extremista assim Mas os dois De acordo com a BD Seara Tavam com a agenda marcada Mesma hora E mesmo local Ali no Larro da Carioca O que é claro Que é ter confusão Pelo perfil do Rodrigo E o Rodrigo foi o adulto da sala Depois de ver a matéria Ele suspendeu a agenda na Carioca Claro né Ele falou Você me falou Já assistiu o Tropa de Elite? Pois é Não me misturo com esses vagabundos Nem com viciados Ok É o estilo do Rodrigo Mas o próprio Tarciso resolveu Dar uma finetada no Twitter Assim Eu achei ali o adulto da sala Quem diria foi Rodrigo Amorim E Jandira Feghali deve estar Pulando nas tamancas Porque a Dani Balbi Que se lançou candidata a prefeita Mas não pode ser candidata Já que a Federação PT PV PCdoB Apoia Eduardo Paes Mas assim como o Lindbergh Criou o grupo PT Com o Tarciso Eu acho que a Dani Balbi Criou ali o PCdoB Com o Tarciso Declarando Ela é deputada estadual Declarando seu apoio A Tarciso Eu tenho absoluta certeza Que é pela esquerda Que nós vamos fortalecer O campo popular e democrático Liderado pelo presidente Lula E varrer o fascismo Toda sorte pra vocês Que esse momento Em que a gente Entra agora Seja um momento De debate Qualificado e profundo Contem comigo Carol Esponza Ela fez uma campanha Na Tijuca Falou de segurança 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 Falar dela Só porque é uma coisa interessante Ela vai participar Do debate da Record Muito bom Muito bom pra ela Muito bom pro Novo Só que a Verde Na série de entrevistas Que tá fazendo Não chamou a Carol Por causa de uma pesquisa Antiga Que ela nem era candidata ainda Que era o Pedro Duarte E teve pesquisas Após o nome da Carol A Carol pode não estar Pontuando bem Mas Teria que ser chamada Já que ela parece Empatada tecnicamente Com os outros candidatos Então assim A desculpa Não funciona Especialmente Usar uma pesquisa Que o candidato Era o Pedro Duarte E vamos usar O Pedro Duarte Pontuava bem na pesquisa Então Se é pra chamar Os candidatos Que pontuam E tá usando a pesquisa Usa a pesquisa Da candidato do Novo Que ficou no lugar Foi uma bola fora Muito grande Da Veja O Marcelo Queiroz Ele continua Na causa pet Esse trechinho dele Do Matheus da Band Da cachorrinha dele Delatindo É fofo Ele errou Porque ele Ele tava muito acostumado Com a questão do Também Tá baixando a questão Da segurança 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 Mas ali já com uma pegada Diferente Da instalação de câmeras Achei bacana Tá o videozinho aí Precisamos de monitoramento Nas ruas Marcelo Ah E eu esqueci de falar Do Eduardo Mais uma coisa Já que tem essa briga Pelo voto evangélico Ele botou Acho que a Fernanda Brun Se não me engano o nome Que é uma cantora evangélica De gospel De sucesso Mostrando o apoio Muito bem Precisa de voto E o candidato de salve O candidato de vereador Um dos meninos De ouro Do Eduardo Paes Fez Uma grande pagelança Mas tinha muita gente Muita gente Mesmo importante Do governo Eduardo Paes Cavalieri Marcelo Calero O Renan Ferreira O Renan Ferreirinha Chicão Sorães Assim Duas mil pessoas Num antilíbano Mostra a senhora a força Assim Ele precisa Claro Precisa de muito voto Mas botar duas mil pessoas Ali Você pensa que ele circula E são pessoas Que podem arranjar mais votos Para ele Ele pode chegar E fácil Com essa brincadeira Em oito mil votos Fácil Fácil E também lançou seu jingle Esse é o Flávio Pai Um jovem carioca Gente da gente Trabalhando Não está acontecendo muita coisa Vamos ficar aí de olho Nas eleições Continua acompanhando A gente está fazendo as entrevistas Com os candidatos A vereador do Rio de Janeiro Assista aqui no canal Do Diário do Rio Do Diário do Rio Do Diário do Rio